Porque dançar a dois é muito bom Eu meia noite não apago o candeeiro, eu vou dançar forró sapateando no terreiro Eu meia noite não apago o candeeiro, eu vou dançar forró sapateando no terreiro Vou dar cachaça ao sanfoneiro pra ele suar até o pé Enquanto ele vai tocando, eu fico no canto, dançando judeco e sua mulher Vou dar cachaça ao sanfoneiro pra ele suar até o pé Enquanto ele vai tocando, eu fico no canto, dançando judeco e sua mulher Eu meia noite não apago o candeeiro, eu vou dançar forró sapateando no terreiro Eu meia noite não apago o candeeiro, eu vou dançar forró sapateando no terreiro Vou dar cachaça ao sanfoneiro pra ele suar até o pé Enquanto ele vai tocando, eu fico no canto, dançando judeco e sua mulher Vou dar cachaça ao sanfoneiro pra ele suar até o pé Enquanto ele vai tocando, eu fico no canto, dançando judeco e sua mulher Vou dar cachaça ao sanfoneiro pra ele suar até o pé Enquanto ele vai tocando, eu fico no canto, dançando judeco e sua mulher Vou dar cachaça ao sanfoneiro pra ele suar até o pé Enquanto ele vai tocando, eu fico no canto, dançando judeco e sua mulher Eu vou dar cachaça ao sanfoneiro pra ele suar até o pé rómã do dia suar até o pé Eu vou dar cachaça ao sanfoneiro pra ele suar até o pé Vai tomar uma né sanfoneiro pra ele suar até o pé Obrigada.